Olá a todos! No vídeo anterior dessa mesma categoria, fizemos a comunicação entre dois ESPs 8266 ponto a ponto, utilizando a rede local para fazer essa comunicação. No vídeo de hoje, iremos fazer a comunicação entre dois ESPs ponto a ponto, porém, sem a necessidade de utilizar um modem, ou seja, comunicação direta entre os dois ESPs 8266. Eu sou Jemerson Marques, do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! Iremos fazer uma montagem simplificada, pois utilizaremos somente os LEDs e as chaves microswitch embarcado na placa do NodeMCU. O que iremos utilizar em nosso projeto é dois NodesMCUs. Se você não tiver o NodeMCU, poderás utilizar qualquer outro embarcado, pois todos são baseados no módulo ESP8266, o Emos, Arduino Wi-Fi, o Emos Mini, entre tantos outros modelos, e duas baterias de 3.6 volts. Mas, se você não tiver duas baterias, pode utilizar um carregador de celular ou o próprio cabo USB conectado ao computador para alimentá-lo sem problemas algum. Antes de montarmos, vamos fazer o upload do código no ESP8266. O código está na descrição desse vídeo, para você baixar. Depois de ter feito os uploads dos códigos no módulo ESP8266, vamos à montagem. Temos aqui duas baterias de 3.6 volts, que iremos utilizá-las para alimentar o nosso módulo. Soldamos dois fios do tipo rabicho, macho e fêmea, para podermos conectá-lo ao NodeMCU com mais facilidade. Primeiro, iremos colocar o fio positivo e negativo da bateria nos pinos do NodeMCU. O negativo da bateria irá para o GND do NodeMCU, e o positivo da bateria será ligado direto na porta 3 volts do NodeMCU. Simples assim. Faremos isso nas duas placas. E já está pronto a montagem. Como podemos ver na imagem, o LED fica piscando, indicando que está fazendo a conexão com o outro ESP. Quando para de piscar, indica que a conexão foi realizada com sucesso. Depois dos módulos já conectados, vamos realizar os testes de funcionamento. Iremos chamar o módulo do lado direito de A, e o do lado esquerdo de B. Então vamos testá-los. Vamos pressionar o botão do módulo A. Perfeito. Vamos pressionar novamente. Funcionando perfeitamente. Agora vamos pressionar o botão do módulo B. Perfeito também. Vamos pressionar novamente. Funcionando perfeitamente. Um controlando o outro. É isso aí pessoal. Funcionando perfeitamente. E por hoje é só. Me despeço por aqui. O meu muitíssimo obrigado. Espero ter ajudado a você. Peço-lhes que se inscreva no nosso canal. Dê um like. Compartilha. Se inscreva nas nossas redes sociais. No Facebook. Curta a nossa página. E se essas informações te ajudaram. Compartilha para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. E que Deus abençoe a todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Xalão. 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 Xalão.